Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dívidas do Corinthians com direito de imagem, chegam a 66,7 milhões de reais. 21,4% para duas empresas, o Corinthians encerrou 2022 com dívidas de direitos de imagem de jogadores de 66,7 milhões de reais, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. A informação consta das demonstrações financeiras do clube, às quais o Globo Esporte conteve acesso. Desse valor, está o saldo devedor para as empresas dos agentes Fernando Garcia e Luiz Augusto Carvalho, responsáveis por 21,4% de toda a dívida Fernando Garcia, que dirige jogadores como Ivan, Gustavo Mantuan, Robert Renan, Kaique França, Pedro, entre outros recebeu 7,9 milhões de reais na última dia de 2022. Léo Nathel, Jonathan Cafu, Marlon, Matheus Alexandre e outros tiveram, que receberam valor de 6,4 milhões de reais no último dia 31 de dezembro, alguns até foram para o aposentado ex-meia Cristian por exemplo ainda não recebeu 3,1 milhões de reais do clube, a lista completa está abaixo. Jogadores e exemplos jogadores elegíveis, para receber direitos de imagem de Corinthians arroba o sualdo de Oliveira. Em 14 do 4 de 2023 às 10 horas e 47 minutos já falei, e volto a repetir, um time tão grande, enorme, centenário, com 35 a 40 milhões de torcedores só no Brasil, fora que o resto do mundo. E por causa dessa quadrilha, que manda no Corinthians é refém desse, e de tantos outros empresários jogadores de sangue, tá ficando inacreditável. Arroba 80R em 14 do 4 de 2023 às 10 e 47 na gestão financeira, o grande trunfo foi a gestão de Duílio, ela mesma que não acerta. Arroba Luiz Carlos Waidema 1 em 14 do 4 de 2023 às 20 horas e 19 minutos, o safado do presidente, ainda vai a público dizer que a dívida baixou. KKKKKK rouba lhe diz que pedia 14 do 4 de 2023, às 20 e 16 tá foda da bunda, direitos autorais pro Jonata Cafu, Leonatel, Joinatas, Everaldo, até pro Elias que saiu do clube 200 anos atrás, aí vem Duílio Lande, como um bom regente pegando dívidas, mande o boi dormir, para incitar a turma trouxa, ah, vai lá tirar aquele orifício, esse vagabundo Dudu e Lio, nunca me traiu, é uma variante do André Spilantra, vive em coluio com empresários corruptos que estão usando o.